Bem-vindo de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama e ficção científica, chamado Upload. Alerta de spoilers a seguir. No ano de 2033, o mundo se tornou inteiramente digitalizado. A invenção mais ultrajante é a vida após a morte virtual. É um lugar onde as pessoas podem ficar após a sua morte e desfrutar de todas as coisas materialistas que não puderam ter quando estavam vivas. Quando uma pessoa morre, seu corpo é congelado e sua consciência é carregada para a vida após a morte. Ele se torna basicamente um personagem de videogame, mas com a sua consciência e as suas lembranças. Desta forma pode-se viver pela eternidade, conversar com seus amigos e familiares que ainda estão vivos e até encontrá-los quando morrerem e forem levados para o céu digital. Este processo de pós-vida virtual é chamado de Upload. É gerenciado por uma grande corporação que emprega milhares de programadores para tornar a vida após a morte o mais realista possível. Um desses funcionários é Nora, de 25 anos de idade. Seu trabalho é guiar novos uploads pelo céu e ajudá-los a se instalar. Ela fala com eles através de um programa e pode conhecê-los como personagem virtual. Nora teme o seu trabalho, mas continua trabalhando porque isso lhe dará um desconto para funcionários se ela desejar ser carregada após a morte. Então somos apresentados a um engenheiro de computação de 27 anos chamado Nathan. Ele está dirigindo seu carro automático para um jantar de família. O carro tem todas as precauções de segurança e se dirige praticamente sozinho. Mas Nathan deseja controlá-lo. Então ele usa um disco rígido ilegal e muda as configurações para manual. A velocidade faz com que um drone da polícia vá atrás dele, mas Nathan inventa uma desculpa e sai da situação. Em casa, ele está com a sua família e sua rica namorada Ingrid, mas Nathan não está tão apaixonado por ela por causa da sua personalidade excessivamente pegajosa e protetora. Ela não pertence ao mundo dele, que é mais voltado para a família, ao contrário do dela, que só se preocupa com dinheiro e fama. Ao ver Nathan dançando com a sua sobrinha, Ingrid fica com ciúmes e pede a ele que fique com ela. Na cena seguinte, eles estão no banco de trás do seu carro fazendo amor. Em seguida, Nathan para no mercado e depois dirige de volta para casa. No caminho, ocorre um estranho mau funcionamento automático no carro. Como resultado, ele bate em um caminhão e fica gravemente ferido. Ele é levado às pressas para o hospital e descobre que poderá ser carregado ou morrer tradicionalmente. Ingrid chega com um contrato para o seu carregamento, mesmo que Nathan não queira gastar tanto dinheiro com isso. Em um momento de pânico, ele assina o contrato sob o plano de carregamento da família de Ingrid e é oficialmente registrado. Depois disso, ele é mantido em uma cadeira inclinada e é decapitado. Então, a próxima coisa que Nathan ouve é a voz de Nora. Ela foi designada como a sua guia e lhe faz uma série de perguntas para garantir que os seus sentidos estão bem. Ela também cria seu avatar e lhe dá belos cabelos. Então, Nathan finalmente volta aos seus sentidos e se encontra em uma sala luxuosa que será sua para o resto da eternidade. Nora lhe diz que ele está no Afterlife da Lakeville, um dos pacotes mais populares que a sua empresa oferece. Tudo nesta vida após a morte é projetado para corresponder às suas preferências. Por exemplo, o parédio perto do hotel é um boliche para ele, mas é uma igreja para outras pessoas. Ele pode conhecer novas pessoas e fazer amigos até que os membros da sua família morram no mundo real. A mudança é muito repentina para Nathan. Quando ele começa a chorar, Nora o acalma dizendo-lhe que tudo vai ser melhor amanhã. Depois, ela o faz ir dormir e continua trabalhando com outra pessoa. Na manhã seguinte, Nathan acorda e descobre que as compras em fichas requerem dinheiro. Mas ele não pode pagar através da sua própria conta porque ele está no plano de upload da família de Ingrid. É quando ele percebe que ela tem o poder de fazer tudo o que quiser com ele e pode até excluí-lo se assim desejar. Através da sua varanda, Nathan pode ver uma vista completa do lago. Ele pode até mesmo mudar as estações do ano conforme o seu desejo. Depois de encarar a vista, ele encontra a avó de Ingrid que é branca e preta porque a referência para o seu avatar foi tirada de uma foto antiga. Ele liga para Ingrid e vê que ela está em uma festa se divertindo. Isto só faz Nathan sentir saudade da sua antiga vida e antes de terminar a ligação, ela diz que agora ele não pode mais fugir dela. O comentário faz Nathan se sentir estranho, mas ele ignora isso. Enquanto isso, Nora está em casa com seu pai. Ele tem um problema de saúde e está destinado a perder a sua vida em breve. Nora quer que ele poupe dinheiro para o programa de upload, mas ele se recusa porque quer estar com a sua falecida esposa que ele acha que está no paraíso. De volta à vida após a morte, Nathan vai ao saguão para o café da manhã e fica atônito com as opções de refeições que eles têm. Entretanto, às 10 horas, a comida desaparece, deixando-o desapontado. Então, ele conhece um cara chamado Luke. Ele diz que a comida é apenas um programa projetado para aparecer e ter o sabor das coisas reais. Então, Nathan fica chocado que a empresa cobra por isso porque não lhes custa nada. Em seguida, Luke o apresenta a um fluxo de corrente chamado torrent. É um caminho entre o mundo real e o virtual que é extremamente perigoso. A maioria das pessoas que não conseguem se acostumar com o mundo virtual comete o impensável ao saltar para dentro dele. Como um todo, Nathan gosta de algumas coisas sobre o lugar, como a pressão da água no chuveiro e o fato de poder fazer xixi em qualquer lugar. Mas ele ainda preferia estar vivo do que estar no suposto céu. Um homem o informa que há milhares de pessoas no risote nesse momento, mas de acordo com o programa, elas só podem ver um número menor. Isto causa algumas falhas que mexem com a cabeça de Nathan. Onde quer que ele vá, ele é abordado como o Sr. Brown, e todos os funcionários o conhecem. O cabelo dele também é muito espetado para o seu gosto, o que o faz perder a cabeça. Logo, Nathan se torna frenético e pensa em acabar com tudo. Inconformado, ele está indo para a torrente, quando Nora chega e o detém. Ela explica que o novo mundo pode parecer não natural no início, mas é como qualquer outra coisa feita pelo homem quando ele se acostuma. Então ela pede que ele lhe dê um ou dois dias e ele concorda. Nora até lhe diz o seu nome verdadeiro, porque ele até agora se dirigiu a ela como um anjo. Um pouco mais tarde, Nora sai do trabalho. Quando ela não está por perto, seu computador apaga os arquivos das memórias de Nathan por conta própria. Em casa, ela encontra um par em um aplicativo chamado The Nightly. Eles colocam câmeras no peito um do outro e dizem que consentem antes de fazer amor. Acontece que colocar a câmera antes do sexo é um protocolo obrigatório no mundo de hoje. Eles podem até mesmo avaliar um ao outro no aplicativo depois. No dia seguinte, Nathan é designado para a terapia de animais de estimação por causa do que ele tentou fazer ontem. Ele começa com um Golden Retriever e o animal realmente fala. Um terapeuta do mundo real está controlando o cão porque ele é apenas um meio para fazer o paciente se sentir melhor. Como um trabalho de casa produtivo, Nathan é convidado a escrever os nomes de cinco pessoas que ele conheceu hoje. Enquanto isso, Nora vai até o seu chefe com a papelada que diz que o seu pai tem direito a um desconto para funcionários. Mas o desconto é negado a ela porque somente os funcionários com classificação 4.6 ou acima podem obtê-lo. Mas Nora tem 4.59. A diferença é insignificante, mas o seu chefe não se importa. Na vida após a morte, Nathan liga para Ingrid e a encontra em um spa recebendo injeções de células-tronco e fazendo uma vaginoplastia. Ela está se preparando para o seu funeral esta noite, mas está mais entusiasmada com a decoração do que com a possibilidade de vê-lo. Após o telefonema, ele vai à procura de novas pessoas para escrever sobre elas em seu diário. Ele conhece um garoto chamado Dylan que morreu aos 12 anos de idade e está lá desde então. Mas o garoto está muito ocupado lutando contra os bandidos do modo de jogo para falar com ele. Em seguida, ele conhece David Chalk, o antigo dono da segunda maior empresa privada do país. Ele vale bilhões de dólares e está desfrutando de uma vida após a morte luxuosa. Ao ser questionado sobre o que fazia no trabalho, Nathan revela que ele e seu amigo Jamie estavam fazendo um aplicativo que permitia as pessoas continuarem vivendo suas vidas depois da morte, onde poderiam viver com as suas famílias, mas sem precisar pagar a fortuna que as pessoas pagam no upload. Dessa forma, eles não teriam que pagar uma grande soma aos atuais proprietários da Lakeville por um monte de programas desnecessários. Após ouvir isto, David casualmente diz que Nathan foi assassinado. Como ele estava prestes a fazer uma empresa de 6 bilhões de dólares ir à falência, ele provavelmente foi assassinado pelos proprietários. Mas Nathan se recusa a acreditar nele e se afasta. De volta ao mundo real, sua prima detetive, Fran, é convidada pela família de Nathan a investigar a sua morte. Ela encontra o carro de Nathan em um farro velho que ainda está funcionando. O carro se recusa a reconhecer que está danificado, o que significa que ele foi adulterado. Fran anota isto e continua a sua investigação. Na cena seguinte, Nathan está com Nora, dizendo a ela que não se lembra de algumas partes da sua vida, como o nome do aplicativo que estava desenvolvendo. Isto lembra Nora da vez em que ela encontrou um pedaço dos seus arquivos de memória desaparecidos. Então ela promete investigar, mas fica ocupada com outros clientes. Nora precisa desesperadamente de uma classificação de 5 estrelas para aumentar a sua taxa de sucesso, mas Dylan lhe dá apenas 3. Para piorar, ela não tem a sorte de impressionar os clientes naquele dia, então Nathan percebe isso e lhe dá várias 5 estrelas. Ela lhe conta tudo o que está incomodando e se sente muito mais leve depois disso. Sem que eles saibam, os dois estão desenvolvendo sentimentos um pelo outro, e ao chegar em casa, Nora procura os dados que estão faltando na memória de Nathan. Ela não consegue encontrá-los, mas é capaz de colocar as mãos nas memórias que vêm logo após as partes apagadas. Em seguida, Nathan e seu amigo Jamie acabam de sair de uma reunião de negócios. O homem pergunta se eles contaram a alguém das grandes empresas sobre a ideia, mas Nathan responde que somente a sua família e a sua namorada sabiam. Toda a interação parece estranha para Nora, então ela decide guardar a memória para mais tarde. Na semana seguinte, uma invenção muito importante está prestes a ser testada. Os cientistas estão tentando baixar pessoas da vida após a morte para os seus eus no mundo real. O primeiro download está prestes a ser transmitido internacionalmente. Ao mesmo tempo, Nathan está se preparando para o seu funeral sob a supervisão de Ingrid. Ela o faz usar roupas que ele não se sente à vontade e toma todo o controle da sua vida. Nathan está entusiasmado com o recurso de download, porque se lhe for bem sucedido, ele poderá voltar à sua antiga vida. Então eles assistem ao primeiro teste e ficam chocados ao ver a cabeça do sujeito explodir. A experiência não foi bem sucedida, mas Nathan ainda tem esperança de voltar para casa um dia. Mais tarde naquele dia, a festa fúnebre começa em Los Angeles, Nova York e no mundo virtual. Nathan vem para a festa com Luke. Em Nova York, Nora também visita o seu funeral. Nathan havia pensado que o funeral estaria cheio de amigos e pessoas que ele gosta, mas nenhum deles veio por causa de um jogo. Ele fica ainda mais chocado por Jamie estar ausente. Sua mãe também revela que o dinheiro que eles receberam da sua parte na empresa não foi muito. A festa nem parece ser para Nathan, pois todos socializam entre si e esquecem dele. Quando ele liga para Ingrid para um planejamento, eles entram em uma discussão e ela ameaça apagá-lo completamente. No final, Nathan tem que relutantemente pedir desculpas. Quando Nora vê tudo isso acontecer, ela se sente mal por ele. A detetive Fran também está no funeral. Ela finalmente consegue falar com Nathan e pergunta se ele tem inimigos. Ela também revela que seus sinais vitais estavam melhorando antes dele ser levado para ser carregado no dia em que ele morreu. Nathan sempre achou Fran um pouco estranha, então ele não dá muita importância ao seu comentário. Mas mais tarde naquela noite, Nora volta para casa e liga para o cara que ela viu na memória de Nathan mais cedo. Ele se apresenta como Josh, mas se recusa a contar qualquer coisa sobre o encontro que teve com Nathan. Na última cena, Nathan está em sua cama, ligando para Jamie novamente, mas como sempre ele não atende. É estranho porque eles costumavam ser melhores amigos antes da sua morte. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Não se esqueça de se inscrever.